Programa não recomendado para menores de 12 anos. Legenda por Sônia Ruberti 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 Na praia Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Na praia nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Da areia do mar É tão linda com você toda nua Então agora vai ser lançada a terceira edição da Fala do Zé e lançado também ao show Quem quiser levar o Zé faz como? Se liga aí no Instagram do Zé Cantor, no Instagram da Atriz Entretenimento que lá tem todas as informações e todos os contatos Sucesso, Feliz Ano Novo Obrigado a você, Feliz Ano Novo pra você também, pra todos que nos assistem Tamo junto, não saia do must e voltamos já, tem mais, é cantor pra você Música Música Música